Camila, novembro está batendo na pota, praticamente dois meses para terminar, 2024. E como é que fica a previsão para esse mês de novembro? Vai ser um mês de transformação, até porque a gente tem a troca da estação ali em dezembro, então a gente já vai sentir esses ares mais quentes no mês de novembro. Essa despedida um pouquinho mais instável de outubro é o que vai ditar o tom do mês que se aproxima. A média mensal de chuva vai diminuir em relação a esse mês que passou, a gente vai ficar com valores de 130 a 180 milímetros. E vai ser uma chuva mal distribuída, bem naquele estilo de verão, associada ao aquecimento que a gente vai ter durante as tardes. Inclusive, vai ser um período bastante marcado também por nevoeiros. Eles são esperados com mais frequência naqueles períodos de noite, madrugada e amanhecer. A temperatura sobe bastante, a área mais quente do estado vai ser a região oeste. Nós devemos ter ao longo do mês de novembro, com certa frequência, marcas de 35 graus por lá. Um tempo bem dentro da normalidade para o mês que se inicia, que é quando a gente tem já uma transição meteorológica para a época mais quente do ano, que está quase chegando o verão. E isso também acontece porque nós não temos nem a Uninho e nem Laninha influenciando o tempo aqui no nosso estado e no clima global como um todo, o que não deve interferir muito em questões de eventos extremos. A tendência é que seja um novembro tranquilo. E claro que essa despedida, essa quinta-feira, se já está ditando o tom do que vem por aí, é de céu instável. Muitas nuvens e com uma chuva isolada nas áreas do litoral entre a Grande Florianópolis e o norte de Santa Catarina e também Vale do Itajaí. A gente tem por conta da circulação marítima uma possibilidade de chuva no final do dia. No restante do estado, o sol aparece, mas com o aquecimento da tarde, tem risco de pancadas no entardecer, tipo verão, mesmo ele ainda não tendo começado oficialmente. No sul, tudo tranquilo, nada de chuva. As temperaturas vão seguir o padrão dos últimos dias. Há aquecimento no oeste, um pouquinho mais amenas no litoral. Então a gente tem picos de 30 graus em Chapecó, 27 em Joaçaba, mesma marca para Criciúma, as áreas mais centrais de Santa Catarina permanecem um pouquinho mais moderadas, entre 23, 24, 22 graus, como vemos por aqui. Para amanhã, a chuva dá uma trégua. Na sexta-feira, o dia começa com muitas nuvens e formação de nevoeiros. No decorrer da manhã, eles vão se dissipando e dão lugar a um dia de céu claro, com predomínio de sol em todas as áreas do estado. E claro que com ele presente, no período da tarde, as temperaturas máximas voltam a subir para todos. Nós temos uma elevação um pouquinho mais significativa nas temperaturas mínimas do que propriamente nas máximas. Observem que Floripa já amanhece com 19 graus, não passa dos 23. Vai ser um dia bem quente como um todo. Nós temos máxima de 29 para Chapecó, 29 em Criciúma, 26 em Caçador, Joaçaba com 27 graus de máxima. Só que esse solzinho não se mantém dominando o céu por muito tempo. O fim de semana chega com mais mudanças. O sábado, ele começa com muitas nuvens, nevoeiros. E a partir do final da manhã, o sol consegue brilhar em todas as áreas. Mas, depois, fim da tarde, começa de novo a mudança. Tem uma frente fria se aproximando de Santa Catarina com chuva e temporais isolados. Ela vai começar pelo oeste e vai se estendendo por todas as regiões catarinenses. Essa realidade de chuva com sol vai se repetir no domingo. E esses dois dias vão ser especialmente abafados. A frente fria tem essa característica de trazer o chamado calor pré-frontal, que justamente prepara o terreno para chuva. Ou seja, o revezamento está mantido no fim de semana só com a folguinha na sexta.